Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila no vídeo, eu estou aqui de volta batendo no post como de costume E no bando no GTA pra gente continuar com a nossa série do GTA V com mod Vamos então continuar, eu sei que teve esse hiato aí mais uma vez na série Vocês estão ligados que o meu PC deu problema Então vamos fazer mais uma missão aqui com o Franklin A gente tem uma missão disponível pra fazer referente Eita! A treta e ao Michael Bora lá, cara Nós somos mulheres, nós somos fritas, nós estamos trazendo em frente para a URG Nós somos mulheres, você é fritas, nós somos mulheres, você é chata Nós somos mulheres, eu não tenho dúvida Nós somos mulheres, nós somos fritas Fica a fita Obrigada Oh, meu N-word, hein? O que é isso, irmão? O que é isso? Isso é como você se comporta quando um amigo faz um erro, hein? Não, cara Realmente? Ah, então é apenas eu que estou sendo morto, é isso engraçado? Não, cara O que é isso? Eu vou colocar você na terra, você é fritas de mim novamente Mano, calma Eu conheci muitos assholes na minha vida, mas você... Você não é tão longo para esse mundo que isso é a forma que você é fritas Você é um pequeno chão, mulher Motherfucker Olha, como é isso, irmão? Calma É engraçado É engraçado, irmão Eu fiz um erro Infelizmente, irmão, você errou É engraçado, ok? Eu me desculpe Eu aceito Você me desculpe Ok? Ok Ok, então... Vamos nos desculpe Deixa eu sair Uh huh Ah! Ah! Ah, ebri? Você é fritas de novo Você é fofa? Ah! F***, não, eu não falo F***h fritas Ah! F***h Eu... 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 Eu tive uma pessoa difícil... Sou amor Mano, você está bem? Você é só frita, sabe? Euoro тебя, certo? Mas eu teria que... Eu teria que... Olha, cara. Lester disse que você tinha alguma informação para nós sobre Michael. Michael? Porra, Michael. Eu espero que ele está morto. Mano, eu conheço vocês também, cara. Vamos lá, cara. Vocês dois já tivessem antes. Mas o que aconteceu no Norte de Yangtia? Alguém ele pegou, cara. Quem? Meu amigo Ron conheceu esses caras chineses. Eles são de Yangshan e China. Nós tivemos alguns problemas. Eles pensaram que Michael era uma pessoa humana e foi roubado. Sim, e agora parece que eles estão guardando eles em algum lugar na cidade. Eu acho. Vamos, cara. Oh, vai se machucar. Você quer esse pedaço? Isso é seu negócio, ok? Ele é morto para mim, ok? E as chancesas são, se e quando eu vejo ele, ele também vai ser morto para todos os outros. Vamos, cara. Não faz isso. Você está empurrando seu lucro, cara. O que foi? 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 Agar! Asseul! Todos, asseul! Asseul! Hey, é eu. O que disse o Trevor? O que disse o Trevor? O Michael está sendo ganado pela minha equipe de chinês. Porque de Trevor. O que é o que deu certo? Eu estou enviando um aplicativo para o seu celular. O Michael Cell acabou de volta online. Isso vai ter um signal. Vai funcionar melhor o mais perto que você se possa. Be careful. Claro. Eu disse! Ele não é meu filho! Não tenta me persuadir, você não é amores! Ele está rindo para você, você é um idiota! Você está fazendo um erro! É custa muito dinheiro para você apoiar. Eu tenho que fazer todos os favoritos que eu pudesse no Midwest. E depois você matou vários bons homens. Bom dia, hein? Bom dia! Bom dia para você! Muita! O Kevin Phillips ainda está vindo! Ei! 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 Isso é um grande erro! Calma Franklin, bichinha! Vamos lá cara, vamos encontrar o Michael. A gente tem um aplicativo no celular então para encontrar ele. Né? Que é tipo... Um radarzinho, né? Que vai localizar o ponto que ele ficou online. O sinal do telefone dele. E a gente tem que chegar lá. Então vamos embora! Eu já sei onde é o local, tá? Obviamente. Então, para mim vai ser bem mais fácil. Mas é só seguir o pontinho ali, bem tranquilamente. E vamos embora, cara! Olha a diferença com esse mod, hein? Eu joguei. Eu estava jogando esses dias sem esse mod, né? Eu pensei que estava sem placa de vídeo. Então, já viu. E... Para mim está sendo um choque agora jogar com o Redux aqui, sabe? Porque, cara... É para ser outro jogo. Tão bonito que esse jogo fica. Mas enfim. Vamos lá então encontrar o Michael. Aquelas bugadas como sempre. Né? Não, Pepsi. Com licença. E vamos chegar lá, galera. Como de costume, iremos ver mods nesse vídeo. Porque é assim que é a vida, não é não? Tá. Espera aí. É nessa rua aqui, se eu não me engano, cara. É no outro quarteirão ali. É aqui mesmo. Estamos chegando. Ô, jogo! Para de travar a bexiga! É aqui mesmo. É aqui? Não. Não é aqui, não. É mais para frente. Ah, é na rua de trás. É na rua de trás. É na rua de trás. Eu lembro. Eu lembro. Na rua de trás. Tanto é que a gente tá pertinho ali, ó. Vamos cegando. Nosso carro do Franklin tá só... Coitado. Dá até pena. Vamos lá, galera. Vamos chegar aqui. Tranquilamente. Vamos chamar já a atenção dos caras, né? Ahn... Tá. Vamos então... Fechar aqui o celular. Pegar uma armita. Pegar uma armita. E vamos fazer nossa missão, velho. Vamos recarregar aqui. E vamos salvar o Michael. Isso mesmo, gente. Isso mesmo, gente. Isso aí mesmo que vocês estão falando, velho. Ok. Mano, esses caras não morrem, não, é? Leva um tiro de 12 na cara. Tem outro ali. Se achando gostosa. Vamos matar ele. Resgate o Michael. Demorou. É nóis. Vamos cuidar daqui, galera. Vamos cuidar daqui, galera. Agora sim, cara. Eu esqueci de ligar a música do jogo. Tem uma musiquinha da hora. Agora tá da hora, cara. A parte sonora da missão, né? Ok. Tem mais cara lá na frente. Tem uma vida aqui. Ok. Vamos ficar já full. E vamos matar o cara. Cadê ele? Eu tenho o costume tanto dos outros GTAs de não ter mira, que eu fico, sabe, pegando cover meio aleatório na parede. Ok. Nossa, o cara caiu. Nossa, velho. Coitada. E bora. Fica quieto, mano. Não, tá de pistola, velho. Bora avançando. Essas músicas, essas missões de GTA 5 são muito daora, cara. Coitado. Vem. E o próximo. Quem, jogue? Vem. Vem. E o próximo. Que horror. Vem. Vem. Vamos com a bomba agora. O que você vai fazer, cara? Nossa, tem um cara de... Eu tenho. einfach por se é igual que não tem uma merda naquela morra, cara. Que horror! Bora, 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 bora. Parece, mano. Você quer que eu peguei para o garoto, amigo? Tem mais pessoas que vêm. Aí você vai. Aqui, cara. Um, dois. Olha aí. Esse cara está muito longe. Mais eu vou atirar, né? Ok. Vem, eu cheguei a linha da corrente. Põe seus braços? Abre o corrente. Aí, vamos sair daqui. Ah, foi o início do começo. Esse bagulho da Steam sempre abrindo, né? Oh, oh, bagulho da Steam, velho. Eu, hein? E aí? Ei, eu não me enjejei, você não sabe o que é isso. Você quer ir embora? Get up, let's go. Como é o Mike? Bora, mano Ô, véi Ó, galera O povo tá soltando fogos aqui, hein Porque hoje é o jogo do Brasil, tá? Não tô gravando esse vídeo, então Já vi, né? Ok Jogar essa missão só de pistolinha Vai ser tenso, tá? Nós tenta Vamos trocar pro Franklin Agora Ok O Franklin com outra arma É outra coisa, né, velho? Ah, tá morto? Morre, mano É invencível É invencível, imorrível Vamos pegar uma escopeita Nossa, velho Eu só quero ir embora Eu vou pegar você lá Que inferno, velho Ai, meu Deus Vamos jogar umas minas aqui Vem, com esse carro vai ser difícil, viu? Os caras já explodiram o pneu do carro O Franklin só tinha SMG e pistola Acho que o motorista morreu Morreu Agora ele faleceu O pneu do carro O pneu do carro tá furado Tá chovendo O carro fica sambando demais, velho Olha isso Não tem o controle do carro direito, não Mas nós vai, né? Treva o Phillips? É treva o Phillips mesmo, mano Bora simbora, Franklin Esse carro vai ser meio difícil, mas ok Mano Mano, isso não é nem o carro que não vai É isso, estamos limpos? Sim, mano, estamos limpos Ah, eu, mano Que sorte que foi Isso é o tamanho do seu carro Sim Sim Eu pensei que foi o homem Quando o cara tinha o meia, eu pensei o mesmo coisa O cara, obrigado, bro Você não tinha nada Sim, mano, claro, claro Se isso significa qualquer coisa, o segundo eu conheço Ei, como você mesmo encontrou? Lester senti-me esse carro A tráqueira do seu seguro Ah, Lester Como você mesmo sabe que eu me saquei? Treva tolda Kind de Eu acho que eu não sei o que você desapareceu em Norte, Yankee E aí E aí E aí E aí Você é sério? Olha Franklin, você vai ganhar o seu dinheiro, ok? Com o som disso, você vai ter algum interesse também E eu tenho esse outro negócio com o Weston, lá no estúdio de filmes Então, nós temos que esperar para isso acontecer antes de eu ter algum interesse sobre o seu dinheiro For real? Ah, Franklin Eu tive que ter minhas mãos fechadas para o seu dinheiro Para as últimas horas Dê-me um pouco de tempo, eu vou descobrir Eu prometo Sim, tudo bem Eu acho que o Franklin, coitado Tá a pé da vida, coitado Acho não, né? Ele tá a pé da vida Porque ele não recebeu o dinheiro Bichinho, velho Vamos lá, então Com esse carro que não deu ovo Que tá difícil de dirigir e tal Eu tô indo devagar por isso Não é porque eu quero ir devagar, não É porque o carro não tá dando, não Se eu acelero muito Ele... Perder a roda Tipo, o samba, ó Tá vendo? Porque os pneus tá furados Que delícia Vamos embora, cara Vamos assim mesmo no que não deu ovo E vamos embora Essa é uma missão relativamente de boa pra fazer, sabe? Fácil Comparada com outras que tem no GTA V Então essa aqui é bem tranquila Mas foi, né? Vamos lá chegar, então Com o Michael Na sua casa Aqui tá Ok, então Eu vejo você For sure E aí, você acha que você não quer entrar? O que? A sua grande casa vazia? Pai, eu já estou muito depressado. Ok, mas ouça, obrigado. Olha, mano, antes de ir, o que aconteceu lá? Eu disse, Trevor foi louco, tentou matar-me, eu me derrubo pelos chineses. Mano, antes de tudo isso, eu estou falando sobre a Faze, Trevor, esse cara Brad, mano. Eu sei o que você disse. Olha, olhe, eu fiz um pedido, eu não sei se é o certo, eu fiz o que eu pensava que tinha que fazer. Eu tinha uma família jovem, Franklin. Eu estava com uma equipe de fãs loucos com nada a perder, eu vi um futuro, um futuro para mim, para minha família. Eu levou. Você levou? Você matou toda fãs louca que você conheceu. Foi isso ou morreu. Olha, eu sei que é frio, eu não esperava que você entende, não ainda, mas você vai. Mas você tem uma equipe de suas próprias. Olha, você acorda um dia e os braços, eles simplesmente desmolam. Você simplesmente não pode correr mais. Ok, cara, olha, você se veja o seu lado, ok? Quando Trevor descobriu que você ainda está vivo, eu não sei o que ele vai fazer. Não se preocupe com o Trevor, ele não vai chegar perto de mim. Ei, você assiste seu lado, você ouve? Fã, não é eu que ele vem para nós. Nós estamos direitos, é você, fã, é você. Eu estou dizendo. Fã, não é eu queira. E está aí, então, galera. Mais uma missão feita no GTA. Vamos salvar aqui. E foi de boa, hein? E para finalizar esse vídeo, a gente vai conferir um modzinho que saiu há poucos dias, da hora, que vai adicionar aqui uma coisa simples, um detalhe simples aqui dos veículos do GTA V, mas que é da hora. Deixa eu ver se eu acho... O carro do Michael está onde? Então, Michael, eu acho que o seu carro faleceu. Eu acho que o seu carro veio a falecer. Infelizmente. Michael! Tá bom, cara. Eu vou lá falar com ele. Lester. Vamos trocar para o Franklin. E vamos ver onde o Franklin está, porque eu preciso do carro dos protagonistas, né? Está na casa dele. É um mod que vai te permitir travar e destravar o veículo. Meio que colocar um alarme, sabe? Os carros têm isso, né? Você não vai deixar a porta do teu carro aberta, né? Então, com esse mod aqui, o mod simples vai travar e destravar. É o jogo também, tá? O carro dos protagonistas aí do GTA V. Vamos sair aqui. O carro do Franklin está aqui fora. E vamos lá, ó. Vou chegar aqui próximo do carro. Vou apertar E. Ó. Travado. Vou tentar abrir a porta. Não, cara. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Agora sim, cara. Tive que recarregar aqui os mods, os scripts. Ó. Se liga. Vou apertar E. O carro está... Ó. Ó. Trancado. Vocês viram, né? Vou destrancar o carro, ó. Está vendo? Você só precisa estar próximo ao carro, obviamente. E ir fora dele, né? Para trancar e destrancar. De preferência. Então, ó. Destrancado. Trancado. Da hora, né, não, cara? Eu achei da hora isso, velho. Na moral. Enfim, eu vou deixar, como de costume, o link do mod aqui na descrição. Para vocês baixarem, tá? Vou até colocar para gravar aqui, ó. Ó, se liga. F1. Aí! A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E vai estar o link do mod na descrição. E todos os outros que eu utilizei nesse vídeo também, beleza? Enfim. É isso, cara. Comentem aí o que vocês acharam. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau!